Bom dia, boa tarde, boa noite O vídeo de hoje... Oh meu Deus, o Classroom de novo vai se... Eu vou estar falando aqui o que pra vocês hoje? Vou estar falando sobre produtos bem estranhos, bizarros Será que esses produtos vendem realmente? Ou será que é tudo montagem da internet? Vamos lá saber, né gente? Eu estou aqui com o celular do meu irmão Ele nem sabe Mas quando ele saber também, esse vídeo já vai sair É isso mesmo Então vamos lá pro vídeo, meu povo O primeiro produto vai ser o que? Gente, eu estou em cima de uma cama, por isso que, ó Dá pra eu pular assim, ó O primeiro produto é o que? Ele custa 20 reais Né? Tem certeza que isso aqui é vendido no Facebook Que é a imagem, assim, que é o Facebook Um chinelo de ferro havaianas Dá pra entender isso? Não dá Você compraria? Não? Pois eu compraria Um chinelo de ferro com um ano de garantia Super confortável Vocês acham que é confortável? Será que quando você andasse, ia cortar seu pé? Será que quando você topasse o dedo, ia arrancar o seu dedo fora? Ninguém sabe E o incrível é que é uma chapa de metal E como faleceu O vídeo parou do nada, gente De gravar Que estranho Ai, querida Pô Faleceu Eu não compraria Vocês comprariam? Não sei Será que eu compraria? Bom, gente Do jeito que eu tenho um pezão Não ia servir nem fazendo Vamos pro próximo O próximo é um tênis de 60 reais O valor desse produto é 60 reais 80 reais E a descrição dele é assim Vendo esse tênis, 80 reais Motivo da venda, ganhei do meu amigo secreto e não gostei Oh, gente Verdade Isso aqui é um investimento que se chama Investimento isso aqui se chama Por quê? Toda vez que eu ganho meu amigo secreto, cueca e meia e vendesse Eu seria um milionário Um milionário realmente Valor negociável Então quer dizer que Se você der 20 reais Ele vai te dar 20 reais Mesmo se o tênis for de papelão Nossa, e o pior que também é o cardarço É de papelão Cardarço? Cardarço É de papelão também Próximo produto Então Esse terceiro produto É sapato Por 200 reais Eu achei bem barato, sabe Uma coisa mais acessível Uma coisa mais Um papote de arroz Uma coisa mais Papote de feijão Então É lindo Usei só uma vez Número 37 Quem quiser chama aí Eu preciso falar uma coisa? Eu acho que não É uma rola Né, gente? Uma bombinha O que é isso no bico dela? É, vamos fingir que a gente não viu A cara da bomba Fica pra trás Fica pra trás Hã? E o rabo Ficando pra frente Gente, eu não seria isso aqui não Mas eu daria pra minha mãe Eu daria pra minha mãe Só pra zoeira, sabe Uma coisa mais Respeito Próximo produto Próximo produto Então, esse é o quarto produto? Não sei Sou burro E eu fiz EAD Então imagina Já é uma coisa ruim Ainda uma coisa que não ajuda A coisa ruim Aí piora E vai atropelando Assim, ó Quando vê Tá com 30 anos nas costas Não sabe nem que é matemática básica Mas eu não sei O que é matemática básica Ó, então Esse é o quarto produto Capacete de gato Tomara que não seja De realmente de gato É, 150 reais Capacete de gato 150 reais Pera, eu tô repetindo a mesma coisa Chama, inbox ou WPP O que é WPP, gente? É... WPP? Ok, Google O que é WPP? Então Eu acho Esse capacete É uma coisa mais conceito Uma coisa mais Arte, abstrata, sabe? Antigamente era o que? Mona Lisa Hoje em dia É um capacete de gato É uma coisa mais Minimalista Uma coisa mais Contemporânea Uma coisa mais 2021 Uma coisa mais Desconstruída Pra as pessoas Se entregar E integrarem Sabe? Se entregar também Quando eu ando de moto E falar Você vai cair o celular? E falar assim Não é só porque eu tenho uma moto Que eu não posso ser a favor de gato Entendeu? Gente, o que que eu tô falando? Ó, 150 reais Barato Mas Eu acho que isso daqui é de papelão? Não sei Se não for de papelão Compensa comprar, gente Só pra andar assim, ó Em cima de uma moto Em capacete de gato Próximo produto TV relâmpago Marquinhos Bonita e cheirosa Como uma televisão Vai ter cheiro? Primeiramente Como Que a pessoa Fez isso daqui? Quando ela liga Faz cateau Hum Isso aqui tem cara De A noite Ô meu Deus Que que é isso aí Que tá mexendo? Isso aqui tem cara De a noite Andar sozinha, tá? Não, tá? Eu tenho certeza E outra 990 milhões de reais 1 bilhão de reais Nessa televisão Alô Eu queria Ver Se Esse preço da televisão Dá pra baixar? Não dá Ah, tá Então ok Vou ter que virar bilionário mesmo Gente, eu não compraria não Não compraria nem a pau Não Compraria não Compraria Próximo produto Deixe seu like Compartilhe seus amigos Se inscreva no canal Que eu tô vendo você aí Do outro lado, hein? Eu tô vendo Você não se inscrever Você não curtir Você não compartilhar Me siga nas redes sociais também E Deixe seu like Próximo produto É uma meia que eu compraria Compraria realmente É uma meia de animal Que tem É uma meia que tem patas de animais É Você compra o quê? Você que é boi Você compra uma pata de boi Vai combinar com você Vai combinar com seu chifre Vai combinar com sua roupa Vai combinar com sua estética Entendeu? Eu compraria, gente Eu compraria uma... Sei lá, gente Eu compraria, mas eu não sei qual é a meia Mas eu compraria Próximo produto Bom, isso daqui tá em inglês, né? Então eu vou usar meu inglês de escola pública Isso daqui é um... É pra usar de dente de vampiro Um negócio assim Só que, gente Não parece que tá sujo o dente? Eu lembro que uma época As pessoas da minha escola Elas pegavam esses... Eu acho que eles trazem, não sei Esses brilhinhos E colocavam no dente aqui, ó Eu ficava assim Gente, o que que é isso? E o dente inteiro A boca inteira Cheia de brilho E eu ficava Gente Vocês E aí, quando tirava assim, ó Arrancava um... Esmalte Eu lembro de uma vez Que uma... Eu não posso falar o nome Eu lembro de uma vez Uma pessoa fez isso E tirou e quebrou um pedaço do dente Eu achei engraçado Próximo produto Então, isso aqui São cartas de poker De aço Que dá pra jogar na pessoa E falar assim Tá vendo? Esse é o karma que você merecia levar na sua casa Dá pra fazer isso Dá pra fazer isso Mas você vai comprar isso? Não vai, gente Não vai Eu acho que lá não envia até aqui, não Mas pra que vai comprar isso? Não Realmente Pra que vai vender isso? Ah, tá Tá escrito arma de autodefesa Ah, tá Então por isso Ah, eu já vou comprar aqui Último produto, gente Esse produto aqui É pro meu irmão Porque ele só sabe gritar Ele só sabe errar Só sabe fazer escândalo Esse vaso foi desenvolvido Para que você grite E ninguém te ouça Eu vou comprar esse vaso agora Eu vou comprar esse vaso agora Muito obrigado Por ter assistido até aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se siga nas redes sociais E... Tchau!